Apocalipse, capítulo 3, versículo 7. Em diante, nós vamos falar sobre a igreja da Filadélfia. A palavra do Senhor diz ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva. Essas coisas diz o santo e verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as obras que você realiza. Eu tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Eu sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Eis que eu farei com que alguns que são da sinagoga de Satanás, desses que se declaram judeus e não são, mas mentem, eu farei com que venham até você, prostrem-se aos seus pés e reconheçam que eu amo você. Você guardou a palavra da minha perseverança e, por isso, também eu guardarei no dia da aprovação que há de vir sobre o mundo inteiro para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserve o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Ao vencedor farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu vinda da parte do meu Deus e o meu novo nome. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O tema da nossa administração de hoje é a igreja com pouca força que guardou a palavra de Deus. Essa igreja, como a gente tem falado em todas as administrações, ela também representa um período da história e ela representa de 1700 a cerca de 1900 a.C. Nós não temos nos aprofundado, se vocês notaram, no porquê de cada igreja representar um período da história, porque precisaríamos de bastante tempo para fazer isso. Então, nesse momento, eu só informo para quem estiver anotando, para depois, num outro momento, a gente explicar o porquê disso. Essa cidade da Filadélfia, ela foi fundada em cerca de 189 a.C., por um rei chamado Eumenes, e ele batizou o nome dessa cidade para honrar o seu irmão, que foi o seu sucessor, Átalo II. E essa lealdade desse irmão ao rei Eumenes lhe deu o apelido de Filadelfos, que significa alguém que ama o seu irmão. Então, daí também surgiu o nome dessa cidade, Filadélfia. Aliás, hoje ela existe, não com o mesmo nome, obviamente, ela se chama Alasserir, ela tem cerca de 100 mil habitantes e também está em qual país? Qual país que vocês acham? Na Turquia, como todas as outras igrejas. Aliás, as igrejas do Apocalipse, elas ficam bem pertinhas uma da outra, ali cerca de 60, 70, 90, no máximo, quilômetros umas das outras. Uma coisa interessante também sobre essa igreja, para antes de a gente entrar na igreja mais sobre a cidade, é que ela sofreu um terremoto muito grande ali nos idos de 17 d.C., e ela foi ajudada pelo Império Romano de duas formas. Além de mandar pessoas para ajudar na reconstrução, também ela foi isenta de impostos por algum tempo. E a forma daquela cidade ser grata ao imperador, ela começou a ser chamada de Nova Cesareia, ou seja, uma nova cidade de César. Por causa disso, naquela cidade, também foi desenvolvido um culto ao imperador. E, se você lembrar, nas cidades das igrejas anteriores, também tínhamos algumas que o culto do imperador era muito forte. cultuar o imperador, e nessa aqui também, especificamente por causa dessa ajuda que o Império Romano deu para a reconstrução daquela cidade afetada pelo terremoto. Além de cultuar o imperador, o César, eles também cultuavam a Zeus e cultuavam a Héstia. As outras cidades, até por serem muito próximas umas das outras, as culturas eram muito parecidas em algumas coisas. E o politeísmo também era algo que acontecia em várias daquelas cidades, também nesta cidade aqui. Mas é importante a gente saber e parar um pouco para analisar que tem um versículo aqui que Jesus fala, e se lembrarmos das outras cartas também, sempre que Jesus falava alguma coisa, na hora que Ele ia se apresentar, ou na hora em que Ele falava do galardão que Ele daria, sempre era alguma coisa com referência àquela cidade. Se você lembrar, em todas as igrejas nós vimos que Jesus falava algo que aquela cidade, ao ouvir aquilo, já entendia rapidamente. Nós, dois mil anos depois, temos que buscar um pouco na história para entender por que Jesus se apresenta daquela forma, por que Jesus falava daquela forma. E, com relação a essa igreja, nós precisamos entender uma coisa. Aquela cidade começou a ser chamada de Nova Cesareia, a cidade do imperador. Então, a gente vai entender por que Jesus falou algo muito especial aqui no último versículo. Mas vamos começar aqui pelo versículo 7. Aonde da igreja escreva estas coisas, diz o santo verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, aquele que abre e ninguém fecha, aquele que fecha e ninguém abre. Nessa cidade, irmãos, os cristãos também foram perseguidos. Aqui no versículo 10, você pode ver que Jesus exalta a perseverança deles. Então, naquela cidade, também não era fácil ser cristão. E Jesus, ele começa a carta se apresentando, dizendo o seguinte, eu sou quem tem a chave. Eu sou o dono. Vocês moram numa cidade que ela tem dono. A cidade que vocês moram, o dono dela é César. Mas eu tenho a chave de uma cidade que eu sou o dono. Essa cidade se chama Nova Jerusalém. A Santa Cidade. Essa cidade que Jesus fala aqui no último versículo. E ele diz, dessa cidade, eu sou o dono. Sou eu que tenho a chave. Sou eu que abro, sou eu que fecho. E se eu abrir, ninguém vai fechar. E se eu fechar, ninguém vai abrir. Então, ele começa essa carta relembrando aqueles cristãos que, por mais que eles morassem provisoriamente numa cidade que tinha um governo, onde se exaltava a prostituição, a corrupção, o politeísmo, o martírio dos cristãos, ele diz, vocês moram nessa cidade. Mas jamais esqueçam. Eu tenho a chave da Santa Cidade. Eu é que abro a porta. Eu é que fecho a porta. E vocês, ao vencedor, vocês morarão nessa Santa Cidade comigo. Então, Jesus começa já a carta assim, já desse jeito, já lembrando quem ele era. Quando ele diz que ele tem a chave, ele está mostrando também a sua onipresença, onisciência, onipotência, a sua soberania, lembrando que ele era o Todo-Poderoso e que ele tinha o controle e o domínio sobre todas as coisas. Aplicando isso para a nossa vida, irmãos, Tudo que nós passamos aqui nas mãos de governantes não tementes a Deus, um dia isso vai terminar. Quantos creem nisso? Uma das partes da Bíblia que eu amo, eu amo todas as partes, mas tem as partes da profecia e da acelerada no meu coração, porque eu vejo a perfeição de cada profecia bíblica. E quando Nabucodonosor vê aquela estátua, a cabeça de ouro, o peito de prata, de bronze, e aí quando ele vê aquela estátua e Daniel dá a revelação, ele fala dos reinados que ainda viriam, porque o único reinado que estava acontecendo era o de Nabucodonosor, mas Daniel fala com exatidão todos os reinados que viriam, o reinado Medo-Persa, o reinado grego, o reinado romano, o reinado do anticristo que ainda virá. E Daniel revela tudo aquilo e no final ele diz que virá, ele mesmo fala, rei, você sonhou que vinha aquela pedra, e aquela pedra esmiuçava toda aquela estátua, aquela pedra crescia, tomava toda a terra, e aquela pedra é o governo milenar de Jesus, e nós depois falaremos com mais calma sobre isso. Ou seja, o governo de homens não tementes a Deus tem os dias contados. Nós não sabemos, obviamente, o dia que irá começar, mas nós sabemos que vai acontecer. E quando Jesus começar a reinar, será um reinado perfeito, um reinado de santidade, justiça e paz. E nós, Igreja de Jesus, seremos os seus governadores, reinaremos com ele. E quando a gente olha para a nossa vida, a gente diz, a gente? Sim, a gente. Lembra que tudo é pela graça? Tudo é pela misericórdia? Você e eu não merecemos reinar com ele, mas pela graça ele decidiu que ele transformará esse nosso corpo mortal num corpo incorruptível, imortal, e em santidade reinaremos com o nosso Senhor. Quantos creenhos esperam por esse dia? Eu também, irmãos. Aqui no versículo 8, a palavra diz, conheço as obras que você realiza. Essa frase não é nova para a gente, né? Ela está presente em todas as cartas. Em todas as cartas, Jesus disse, conhece as obras. Mas pela primeira vez, observe que Jesus diz, eu conheço as suas obras, mas não tem nenhum entretanto, não tem nenhum mas. Na carta anterior, Jesus fala, eu conheço as tuas obras, mas... Aí Jesus começa a falar. Nas outras cartas, eu conheço a sua motivação, eu conheço, mas... Nessa carta, não. Eu conheço as tuas obras, ponto. E eu fiquei refletindo bastante sobre isso lá em casa, e eu falei, que bacana, porque Jesus não fez censura para essa igreja, e isso reaquece o nosso coração no sentido de que é possível, sim, realizarmos obras para o Senhor, obras que o agradam, e que não é necessário censura dele. Porque se você lembrar a igreja passada, irmãos, para mim foi a que mais me doeu até então, não chegamos em Laodiceia ainda, mas a igreja passada me doeu muito quando Jesus falou, as suas obras não são íntegras. Aquilo doeu tanto o meu coração, porque eu tentei me colocar no lugar daquele anjo da igreja que recebia aquela carta, me coloquei no lugar daquela igreja e disse, que dor deve ter sido para os cristãos fiéis daquela igreja terem ouvido que, naquela igreja, as obras não eram íntegras. Mas nessa igreja de Éfeso, Jesus disse, eu conheço as obras de vocês, ponto. Não fez censura nenhuma. Isso nos lembra, irmãos, que é, sim, possível realizar obras para o Senhor, obras que não tenham motivações humanas, motivação por dinheiro, motivação por glória, a gente não pode perder a fé nos verdadeiros cristãos. Tem muita gente boa de Deus por aí, fazendo coisas maravilhosas pelo Senhor. Mas, ao mesmo tempo, tem muita gente ruim por aí, junto com as boas, fazendo coisas para si próprio. Lembra da história do joio e do trigo, que crescem juntos e que somente o Senhor Jesus é quem fará essa distinção? Pois bem, não percamos a fé, porque, obviamente, tem muitos cristãos verdadeiros, espalhados ao redor do mundo, na Capela Evangelica da Aeronáutica, em Belém, na nossa cidade, no mundo, cristãos de verdade, fazendo obras sinceras e verdadeiras e que agradam o coração de Deus. E Jesus continua dizendo que, além de conhecer as obras daquela igreja, ele colocou sobre eles uma porta aberta. Observe que, quando Jesus fala porta aberta, ele está no contexto ainda de falando de obras. Eu conheço as suas obras e, logo, imediatamente, ele diz que eu coloquei uma porta aberta para vocês. Ou seja, porta aberta está diretamente ligada ao assunto obras. Era sobre isso que Jesus estava falando com eles. Em outras palavras, Jesus poderia estar dizendo o seguinte para eles. Eu abro o caminho para vocês, para que vocês expandam o reino de Deus nessa terra. Sou eu que abri a porta para vocês. E a porta que eu abro, ninguém pode fechar. Eu recebi um WhatsApp hoje de um irmão que estava bem preocupado e ele me mandou algo que eu já tinha visto durante a semana, que um determinado magistrado colocou uma proibição de as equipes missionárias levarem o evangelho para os indígenas. Quem viu isso? E esse irmão estava muito preocupado e ele achou que isso ia até afetar os ribeirinhos. Eu falei, calma, respira, a gente vai continuar avançando e nada vai parar a igreja do Senhor. Lembrei-me também de uma outra situação sobre o Ministério Portas Abertas do irmão André, que nos idos ali de 50, de 60, de 70, das décadas de 70, ele entrava em países comunistas, na cortina de ferro, para literalmente traficar Bíblias. Apesar de esse nome ser muito feio, mas ele contrabandeava Bíblias. Aliás, o nome do livro dele, mais famoso é O Contrabandista de Deus, onde ele colocava ali Bíblias, porque não se podia entrar com Bíblias, e ele entrava naquelas cidades e distribuía Bíblias, pessoas lendo a Bíblia eram convertidas ao Senhor, e a igreja cristã começou a crescer naquele lugar. Lembrei-me também do que acontece hoje na Coreia do Norte, e outros de vários outros países que perseguem cristãos, que se você falar que você é cristão, você tem que estar disposto a qualquer momento a perder a sua vida, ser preso, perder os seus bens, e uma série de outras atrocidades que acontecem com os cristãos. Lembrei-me também do cristianismo nos países muçulmanos, está mais em voga agora no momento do Afeganistão, porque está muito na mídia, mas além do Afeganistão, existem dezenas de outros países que perseguem vorazmente o cristianismo. E aí Jesus vem e diz para aquela igreja, é como se Jesus ignorasse todas essas perseguições e dissesse, eu abri uma porta para vocês, vão e expandam o reino de Deus nessa terra. E quando Deus abre uma porta, irmãos, obviamente as perseguições virão, obviamente os levantes, os sambalates, os Tobias da vida se levantarão, mas a porta que Deus abre, absolutamente ninguém pode fechar, e Jesus relembra isso àquela igreja. Nós, irmãos, igreja de hoje, precisamos de duas coisas, sabedoria e autoridade. Sabedoria porque, se nós não vigiarmos e falarmos de qualquer jeito, por falta de sabedoria, uma porta pode se fechar. Então precisamos de sabedoria, mas ao mesmo tempo, autoridade. Porque se ficarmos só na sabedoria, a gente vai ser cauteloso demais e não vai ter a coragem de falar o que tem que ser falado. E se tivermos só a ousadia e não tivermos a sabedoria, vai ter momentos em que nós precisamos agir, talvez como Daniel, um estadista, e a gente vai agir como o profeta João Batista, chutando e quebrando tudo. Então a gente tem que ter a sabedoria de dizer, Senhor, o que é para eu falar neste momento? Como é para eu falar? É para eu falar ou é para eu calar? É para eu falar ou é para eu só orar? Enfim, essa intimidade nós precisamos com Deus para saber quais os momentos e como falar, mas jamais abandonando sabedoria e ousadia. Precisam andar juntos. Nós precisamos também, irmãos, de sensibilidade espiritual. Vai ser forte isso que eu vou falar, mas você vai entender. Para discernir se determinadas portas foram abertas por Deus ou pelo diabo. Porque se não tivermos sabedoria espiritual e discernimento, vamos achar que aquela porta foi Deus que abriu e, na verdade, é Satanás, que fez lá uma cova gigantesca e a gente está achando que foi Deus. Pastor, esquisito isso, esquisito nada. Quer ver um exemplo? Lembra de Constantino? Falamos disso, acho que foi duas igrejas atrás. Todo mundo, talvez, naquele momento, se sentiu tentado a achar que aquilo era uma porta que Deus estava abrindo. Colocar o cristianismo como religião oficial do Império Romano não tem como não ser uma porta aberta de Deus. Mas definitivamente não foi. Aquela porta foi uma estratégia de Satanás para corromper o verdadeiro cristianismo. E, a partir de 313 d.C., o cristianismo verdadeiro, puro e simples, aquele que era perseguido, mas aquele que os cristãos eram verdadeiros, naquele momento adormeceu. E começou a entrar um cristianismo paganizado. As pessoas se convertiam porque tinham que ficar bem com o imperador, mas não deixavam de adorar nos templos dos outros deuses. Mas, como não podia mais agora ter um templo do outro deus, botava-se uma placa ou dizia-se que era um templo cristão, mas a adoração continuava sendo aqueles vários deuses romanos. E o cristianismo tornou-se, por muitos séculos, um cristianismo paganizado. Até que Deus, ao longo da história, foi levantando pessoas para começarem a ler e praticar a palavra dEle. E quanto mais elas liam, mais elas viam que a igreja estava num caminho e a palavra de Deus estava no outro caminho. Outra coisa que Jesus fala sobre essa igreja, e eu amo isso que Jesus fala, Ele diz o seguinte, aqui no versículo 8, eu sei que você tem pouca força. Se você lembrar, Jesus falou algo parecido para a igreja de Esmina. Vocês lembram o que Jesus falou para aquela igreja? Vocês são pobres, mas, na verdade, vocês são muito ricos. Ele falou isso para a igreja de Esmina. Gente, até hoje não estou conseguindo falar essa palavra. Esmirna. Pronto. Ele falou isso para aquela igreja. Já para a igreja de Laodiceia, domingo que vem, já adiantando, Ele fala o contrário. Você acha que está rica, mas você, na verdade, é pobre, miserável, cego e nu. Já para aquela igreja de Esmina, Ele fala o contrário. Você é pobre, mas, na verdade, você é rico. E para essa igreja, Ele fala algo muito semelhante. Você tem pouca força, mas, na verdade, você é muito forte. Ela é uma igreja que tinha pouca força porque a palavra do Senhor diz, e eu amo esse versículo, você vai lembrar dele, 2 Coríntios 12, 10. Quem lembra desse versículo tão maravilhoso da palavra do Senhor? Por isso, sinto prazer nas fraquezas, insultos, privações, perseguições, angústias por amor de Cristo. Vamos falar juntos essa frase? Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Isso não faz sentido nenhum, pastor. Para o mundo, não faz sentido nenhum. Aos olhos de Deus, faz todo sentido. Quando estamos fracos em nós mesmos, no sentido de não é a força do nosso braço que vai fazer as coisas acontecerem, aí Deus vem e age. A gente não pode esquecer jamais, irmãos, que o nosso Deus, Ele é quem abre a porta, é Ele quem abre o mar, é Ele quem caminha no deserto, é Ele que é o caminho para o céu. Tudo vem dEle, é por Ele, por meio dEle, para Ele, tudo é sobre Ele e nada sobre nós. Quando Ele abre uma porta, absolutamente ninguém pode fechar. E quando Ele olha para nós e vê em nós essa fraqueza, não no sentido de fraqueza de pecado, não é isso, fraqueza no sentido de não se achar altivo, de não se achar forte, dominador, e a palavra do Senhor diz no livro de Jeremias que maldito homem confia no homem e que faz do seu braço a sua força. Então, o homem que acha que Ele por si só pode fazer e acontecer, esse homem, a palavra do Senhor diz que Deus rejeita, resiste ao soberbo, mas Ele dá graça aos humildes, aos quebrantados de coração. A força, irmãos, para viver uma vida cristã vem dEle, cabe a nós uma dependência absoluta a Ele. A gente não pode esquecer jamais que tudo que vivemos é pela graça e pela misericórdia. vamos falar juntos essas palavras, tudo é pela graça e misericórdia. Você sabe que você só levantou hoje de manhã por causa das misericórdias que se renovaram sobre a sua vida. Você só está aqui e não é consumido pelo fogo zeloso do Senhor e eu também pela graça e misericórdia dEle, obviamente. Observe que nesse versículo 8, é um versículo muito especial porque Jesus fala muita coisa aqui nesse versículo, Ele faz também dois elogios muito especiais para essa igreja. Ele diz o seguinte, você tem pouca força, mas você guardou a minha palavra. Nas outras igrejas, Jesus deu ali meia volta de parafuso, corrigiu, mas nessa igreja aqui, Ele exaltou e elogiou dizendo, você guardou a minha palavra. E eu fiquei pensando em casa, ué, mas por que isso é um elogio? Não deveria ser algo normal? Guardar a palavra não é o que o crente faz, não é o que o cristão faz? Por que Jesus elogiou algo que é normal? E aí eu mesmo me corrigi em casa e cheguei à conclusão que é algo que deveria ser normal. Mas que, por enquanto, em muitas comunidades cristãs, não tem sido normal guardar a palavra, por mais absurdo que isso pareça. Ao longo da história, irmãos, e na nossa geração, nós vemos a adulteração da palavra do Senhor, com o objetivo de permitir libertinagem, que é muito diferente de liberdade e benefício próprio para dinheiro. Quantos mercadores da fé nós vemos espalhados pelo Brasil, pela nossa cidade, pelo mundo? Pessoas que adulteram a palavra de Deus para conseguir tirar benefício próprio financeiro. Que Deus tenha misericórdia. Muitas novas interpretações forçadas da palavra de Deus para surgimento de novas religiões. Há, inclusive, nós, obviamente, aqui quem nos conhece sabe que nós não ficamos batendo em religião. Claro que não. Nós estudamos a palavra e fazemos, às vezes, comparações doutrinárias com o objetivo de entender a palavra de Deus. Mas tem uma religião muito famosa no mundo todo onde o seu fundador, ele disse o seguinte, Jesus apareceu para ele e falou que todas as igrejas do mundo inteiro estavam erradas e que ele iria começar uma igreja certa. E, a partir disso, pegou uns trechos isolados da Bíblia e criou-se mais três ou quatro outros livros sagrados. E a Bíblia foi colocada em segundo plano. muitas vezes é assim que é feito. Pega-se trechos isolados da Bíblia para criar doutrinas que não têm nada a ver com a Bíblia. Ao longo aqui dos meses, esse ano, por exemplo, já citamos aqui várias dessas doutrinas que foram criadas por aí da Bíblia. Aliás, tem uma frase que eu falo aqui com frequência. Vamos ver se vocês lembram. o texto fora de contexto é pretexto para heresias. E isso sempre foi assim e até a volta de Jesus continuará sendo. Liberalismo teológico, pessoas que minimizam o dano do pecado na Bíblia e aquilo que a Bíblia diz que é pecado para não se haver confronto, isso é coisa do passado. Hoje em dia já não é mais assim. Pessoas dizem isso e de uma certa forma estão minimizando o poder da palavra. Ou ainda tradições e doutrinas que têm mais autoridade do que a Bíblia. Acontece com frequência. Ou então descaso com a leitura e a prática da palavra do Senhor. Não é à toa que Jesus elogiou aquela igreja por ter guardado a palavra. Algo que deveria ter sido tão comum na verdade era algo inaudito. porque eram poucas as igrejas que estavam fazendo isso e na nossa geração também. Em casa leia por favor o Salmo 119 alguns versículos aqui, mas eu quero botar só o Salmo 119 e 11. Projeta pra gente só o versículo 11. Salmo 119 e 11. Se você quiser ler em casa leia 97 a 105. Mas agora só o 11. Coloca pra gente por favor. Guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Vamos falar juntos? Guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Outro elogio que Jesus faz pra aquela igreja você não negou o meu nome. E esse é um elogio forte porque Jesus ressalta aquilo porque muitos outros ao longo da história tem negado o nome de Jesus. Aqueles que não negaram a gente vê que foram mortos martirizados. Já falei aqui algumas vezes de um homem chamado John Huss que nos idos ali de 1300 1400 e pouco ele ao ser queimado vivo por pregar a palavra de Deus ele diz vocês hoje estão matando um ganso que é o que significa o nome Huss na língua dele mas daqui a 100 anos Deus suscitará um cisne ao qual vocês não podem matar e 100 anos depois eclode a reforma protestante e aquele reavivamento que acontece. muitas pessoas negam o nome do Senhor Jesus e eu tentei fazer um paralelo com Pedro e cheguei à seguinte conclusão Pedro negou a Jesus porque ele tinha medo da morte hoje as pessoas negam a Jesus porque elas querem viver uma vida de libertinagem e por isso negam a Jesus talvez não com os lábios mas com o seu coração se você perguntar para uma pessoa se ela é cristã nove a cada dez pessoas no Brasil vão dizer claro que eu sou cristão e eu sou crente fervoroso vou à igreja independente de qual igreja cristã ela for e ela vai declarar com os lábios que ela é cristã mas tem um versículo muito forte da Bíblia Mateus 15 8 vê se você lembra desse versículo este povo me honra com os lábios mas o seu coração está longe de mim veja Mateus 16 25 um outro versículo também que fala sobre isso sobre esse assunto também Mateus 16 versículo 5 25 quem quiser salvar a sua vida a perderá e quem perder a vida por minha causa esse a achará não vale a pena negarmos o nome de Jesus nem por medo nem por querer experimentar as coisas que a vida tem para oferecer no versículo 9 a Bíblia diz que eis que farei com alguns que são da sinagoga de satanás eles se declaram judeus não são eles na verdade mentem naquela época também tinham ali pessoas que eram lobos em pele de cordeiro os milênios se passaram e nada mudou na nossa geração nós também temos pessoas assim aquela sinagoga que existia naquela cidade deveria ser um lugar de falar das coisas de Deus mas Jesus chama aquela sinagoga de sinagoga de satanás que forte isso que Jesus fala um lugar onde deveria ter ali judeus que conheciam Yavé na verdade eles queriam destruir os cristãos na verdade eles poderiam ser também talvez como aqueles cristãos que estavam sendo atacados pelos judaís antes de Gálatas que começaram a dizer para aqueles cristãos vocês precisam se circuncidar isso que Paulo falou esse negócio de graça esse negócio eu não esquece isso se circuncidem e Paulo falou para o Gálatas inconstante Gálatas quem vos fascinou a esquecer tudo aquilo que eu ensinei para vocês mesmo que venha até um anjo do céu ensinando um outro evangelho diferente desse que eu tenho ensinado seja anátema maldito acho que Paulo estava meio estressado naquele dia colocou para fora o seu estresse com aquela igreja mas é algo que acontece nos dias de hoje também muitas igrejas hoje irmãos tem problemas até hoje com igrejas judaizantes não vou entrar aqui no mérito não muito só um pouquinho mas as vezes eu fico com tanta dificuldade quando você vai numa igreja e você vê o pessoal de Kepá de Italite aquele monte de coisa eu falo meu Deus a sinagoga é uma igreja meu Deus do céu porque as vezes a gente tem tantas dificuldades só um pouquinho por exemplo quando você vai e você comemora todas as festas judaicas poxa vida irmão você não é judeu rapaz você não é israelita você é gentio você é igreja gentia do senhor e quando você começa a querer fazer um negócio judaizante daqui a pouco a igreja está uma sinagoga calma calma só isso não vou entrar mais tá depois a gente fala mais sobre isso ampliando esse assunto irmãos hoje nós também temos pessoas que querem contaminar a igreja de Jesus Jesus aqui para essa igreja nesse versículo 9 ele diz farei com que eles venham até vocês se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu amo você Jesus fez essa promessa que faria aqueles perseguidores virem até aquela igreja se prostrarem perante ele aquela igreja e reconhecer que Deus os amava versículo 10 você guardou a minha palavra de perseverança então eu também guardarei da hora da aprovação que há de vir sobre o mundo inteiro para por a prova os que habitam na terra eu venho sem demora conserve o que você tem para que ninguém tome a sua coroa Jesus aqui irmãos está relembrando algo que para nós aqui da capela que estudamos escatologia com bastante frequência para nós isso já é muito tranquilo e comum para alguns irmãos isso ainda é meio um assunto meio místico mas não tem nada de místico a grande tribulação vai acontecer e é ponto final ah pastor mas tem várias vamos lá quero arrumar confusão pastor mas tem várias formas de interpretar irmãos não tem não tem várias formas de interpretar se você não conseguir enxergar na bíblia a distinção que a bíblia faz sobre Israel e igreja vai ter mais 25 maneiras de interpretar a bíblia se você enxergar a bíblia como ela deve ser interpretada que tem promessas específicas para Israel promessas específicas para a igreja em tia e que só lá no final de tudo vira um povo só toda a bíblia vai fazer sentido para você e só vai ter uma interpretação correta não vão ter várias interpretações eu lembro que no seminário eu estudei amilenismo pré-milenismo pós-milenismo interpretativo e eu ficava meu Deus do céu o que é isso é aquele monte de coisa e conforme a gente foi lendo a bíblia se dedicando estudando aqui entendendo a interpretação correta da bíblia a gente vê que não tem possibilidade de ter várias formas de apocalipse é uma forma só e o que está faltando aconteceu em sete anos a última semana de Daniel são os sete anos de tribulação e Jesus já fala para aquela igreja por que você guardou a minha palavra você foi fiel na aprovação então eu também vou te guardar dessa tribulação dessa aprovação que eu vou fazer vou trazer sobre a terra inteira essa tribulação esses sete anos que ocorrerá essa tribulação ela se iniciará imediatamente quando acontecer o arrebatamento da igreja quantos esperam o arrebatamento da igreja? eu espero é o evento que eu mais espero na minha vida oxalá que fosse agora neste momento quem dera que fosse agora enquanto estivéssemos aqui juntos quem dera que sejamos a geração do arrebatamento se não formos Jesus está no comando de tudo ele é o dono do tempo o senhor de todas as coisas nós clamamos maranata volta senhor Jesus mas se ele vier agora nesta geração que estejamos prontos e quando ele arrebatar a sua igreja a bíblia diz que quando for tirado aquele que detém o governo do anticristo o espírito santo então ele começará a governar durante os sete anos de tribulação mas a bíblia diz que quando finda-se esse tempo Jesus volta e com o sopro da sua boca ele derrota o anticristo Jesus diz para aquela igreja eu vou guardar vocês da tribulação eu sei que existem outras formas teológicas ah o mesotribulacionismo no meio da tribulação Jesus vai tirar o pós-tribulacionismo a igreja vai passar pela tribulação irmão são formas de enxergar são com todo temor e tremor diante de Deus eu digo não consigo enxergar dessa forma na bíblia nem forçando a barra nem forçando muito eu consigo enxergar essas possibilidades escatológicas quando a gente interpreta dessa forma que Deus tem um plano específico para Israel e para a igreja conseguimos ver com clareza o que Jesus nos ensina sobre esse assunto Jesus ele diz terminando essa parte dizendo o seguinte para aquela igreja conservem o que você tem para que ninguém tome a sua coroa e na hora na hora me veio aquela história que é uma história assim que todos imagino que todos nós conheçamos quando Exaú troca o seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas quem lembra dessa história aí vem o livro de Hebreus de maneira muito forte e fala algo sobre Exaú olha só o que Hebreus fala Hebreus 12 16 cuidem para que não haja impuro entre vocês ou profano como foi Exaú a bíblia chama Exaú de profano o qual por um prato de comida vendeu o seu direito de primogenitura continua vocês sabem também que posteriormente querendo herdar a bênção ele foi rejeitado pois não achou lugar de arrependimento embora com lágrimas o tivesse buscado isso nos mostra algo muito interessante aquilo que Exaú fez era uma tipificação do que hoje as pessoas fazem trocam o que recebeu de Deus a vida eterna a santificação a bênção que é viver uma vida por Deus e troca por um prato de lentilhas troca por uma noite num motel troca por algo por dinheiro troca por enfim por coisas que o mundo tem para oferecer tudo aquilo que recebeu de Deus joga fora troca por um prato de lentilhas do mundo e aí Jesus disse para aquela igreja conserve o que você tem conserve o que você tem não deixa ninguém tirar a sua coroa porque hoje no mundo irmãos o que Satanás quer é nos tirar a coroa da vida eterna e ele não vai parar enquanto ele não conseguir mas a má notícia para ele é que ele não vai conseguir em nome de Jesus não porque somos os fortões não mas é pela graça e pela misericórdia Jesus falou para Pedro Pedro, Pedro Satanás ó cirandando ao teu redor ele pediu para ele te peneirar aqui ó como trigo mas eu orei ao pai por ti e Pedro recebeu o livramento então não é pela nossa força é porque o nosso senhor Jesus nosso paracletos nosso advogado nosso intercessor ele cuida de nós e por último versículo 12 termina dizendo ó o vencedor farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus dali jamais sairá eu vou gravar o nome dele no meu Deus da cidade do meu Deus a nova Jerusalém e quem tem ouvidos para ouvir ouça eu vou gravar o nome dele eu vou gravar o nome dele